Amores da Tia Rose, vamos encerrar nossas aulas de hoje com a nossa aula de Natureza e Sociedade, sexta-feira. Lembra que nós estávamos falando sobre moradia, uma moradia, uma casa onde ela nos protege do sol, do calor, dos ventos fortes e da chuva. É na nossa moradia também que fica reunida a nossa família. Lembra do quanto é importante a nossa família? Isso. E nós, ó, seres humanos, temos o quê? Vida. Precisamos nos cuidar. Mas quais são os outros seres que têm vida, que você conhece? Os animais. Os animais têm vida. E eles precisam de uma moradia? Vocês acham que eles precisam de uma moradia? Eu acho que sim. Na sua casa tem algum bichinho de estimação? O cachorro que vive na nossa casa, normalmente, alguns, tem uma casinha especialmente para eles lá no fundinho do quintal ou então na frente. Ou eles ficam soltos mesmo. Tem um almofadinho, um lugarzinho onde eles se alimentam. Mas eles ficam no sol e na chuva? Não. Porque, ó, temos que nos proteger. Os animais também ficam dodóis, vocês sabiam? Pois é. Por isso que nós temos que cuidar muito bem dos nossos animais. Hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre a moradia dos animais. E a tia pede que você, ó, abra o seu livro de natureza e sociedade na página 81. E depois, nós iremos realizar outra atividade na página 82. Tá certo? Para nós, ó, terminarmos o assunto sobre moradia. Ok? Muito bem. Na página 81, você irá encontrar, ó, quatro tipos de animais. Animais bem diferentes. Alguns pequenos, outros grandes. Ok? Muito bem. O nosso primeiro animal é um boi. Quem aqui já viu um boi? Eu já vi um boi. Onde você acha que ele mora? Onde você acha que ele fica? Onde ele gosta de ficar? Na parte de baixo dos nossos animais, aqui, ó, na nossa atividade, nós temos os lugares, ó, onde eles habitam. Ok? Muito bem. Vamos lá. O boi, onde será que ele habita? Será que ele habita em um ninho cheio de ovinhos? Será que em um campo aberto? Tem um campo aberto, mas que, à noite, eles procuram alguns lugarzinhos para se deitar e dormir? Se proteger da chuva? Hum? Aonde que ele fica? Será que ele fica dentro de um buraco na terra? Será que ele fica aí em uma, ó, ele faz tipo um multinho assim, em uma casinha e ele entra lá? O boi gosta de ficar no campo. A sua casa é lá no campo. Aí você vai ligar aonde tem a imagem do campo. O próximo animalzinho, ele é muito lindo. É um tatu. O tatu. Olha que lindo esse tatu. Ele vive mais em lugares secos e sabe como que ele faz para se proteger dos outros animais? E, da chuva, ele, ó, cavou uns buraquinhos. Vai cavando, cavando, cavando buraquinhos e fica, ó, lá dentro da terra. Então, qual é a casa desse animal? Hum? É o ninho? É o campo? Olha aí esse buraco aqui no chão. Hum? Isso é um buraco no chão. Então, você vai, ó, ligar o tatu à sua casinha. A próxima, o próximo animalzinho é muito bonitinho. Ele é pequenininho assim, ó. Tem uns que é bem pequenininho, quase invisível. E tem uns que já são maiorzinhos. O nome dele é formiga. A formiga. Onde vive a formiga? Como se chama o nome da casa da formiga? O formigueiro. Em qual dessas imagens tem o formigueiro? Aonde você encontrar a imagem do formigueiro, você vai fazer, ó, a ligação, levando a formiga até a sua moradia. Lá o Léo se alimenta, lá ela se protege do sol e da chuva. Muito bem. O último animal é um animal muito lindo. Ele, ó, voa, voa, voa muito. É um pássaro. Olha que lindas cores dele. Estão vendo as cores deste pássaro? Vamos ver quais cores que tem nele. Azul, branco e amarelo. Eu não sei. Não me recordo o nome deste pássaro. Mas os pássaros normalmente vivem onde? No ninho. E temos um ninho aí cheio de ovinhos. Será que é desse pássaro? Será? Então, a gente vai ligar o pássaro ao seu ninho. Lá, ó, ele deixa os seus ovinhos bem quentinhos. Quando os seus filhotinhos nascem, ele aquece os filhotinhos também com as suas penas. E tá muito bem. Então, ó, hoje aprendemos que os animais têm moradia. O lugar onde eles gostam de ficar, de se aconchegar, de se esquentar. Na página 82, nós vamos encontrar, ó, um casal. Uma menina e um menino. E eles estão procurando a casa deles. Ó, siga o caminho que leva a criança que parece com a sua casa. Ok? Ele está procurando, ó, então, a sua casa. Eita! Qual casa se parece com a sua? A sua casa se parece com o iglu? A sua casa se parece com uma casa de palafitas, um prédio, uma oca ou uma casa de alvenaria? Qualquer casa se parece a sua? Você vai, ó, levar a criança. Primeiro você leva com o dedinho, depois você leva com o lápis. Tá certo? Então, meus amores, ó, um beijão. Faça essa atividade com muito capricho. Como a tia já falou na aula de linguagem, nós estamos de férias. Então, ó, aproveitem suas férias. Aproveitem o papai e a mamãe ainda mais. Tá certo? Dia, ó, 3 de agosto. Nós estamos de volta com muitas novidades, muitas coisas divertidas. E vamos, ó, continuar orando para o papai do céu. Para que ele continue cuidando de nós e que logo, logo a gente volte a se ver, assim, ó, bem pertinho. Tá certo? Então, ó, um beijão bem grande da tia Rosa. Eu vou ficar com muita, mas muita saudade de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!